Aplausos Aplausos Eu regresso a morrer a estar no banco, o tipo trabalha no beza Minha conta tá bastante pesa, por isso me rompeu Não há nem com as cartas na mesa Vê, plano de issobi, isso não é carreira, é hobby Tô relaxado com o cabo, uma nuvem, um bebê Só gostou da mob e não pode Como é que fizeram o Wendem e Joys a competir comigo no top? Brokkie nesse papina, do game ainda vai me perguntar Se nós tamo working mais bem Nós tamo working for the deal, como a bebê vem do Brasil Hold up, hold up, tudo aqui é real E o ami tá sempre aquilo da tipo em Beatsville Antigamente a baby não queria, hoje tá correr a me atrás de pé Tá com sede, me pede que tá no Series 7 Rular tipo CR7 Blessing essa vida da volta, então não adianta ficar em revolta O ami dão gada, suputo, hoje em dia tá da surra Nostas contas da nova escola, melhor da nova escola, não de Angola Tente quadrado, lanço se der bola Só aperto no bola, sempre fresh, muito raro, tipo dólar Mas velho, avança nos juntos Nós já não tamo aqui a pele Não tamo cabeça Então não tentes brincar com a gang, a liga no rua Porque na tropa não bate bem, então não compensa Vem, toma a tropa não dá uma boa pra ninguém Não tamo, não tamo, shhh Eu vou ver que não tamo a boa pra ninguém Não tamo, não tamo, madafagando não tamo a boa pra ninguém Não tamo, não tamo, shhh Eu não tamo a boa pra ninguém, não tamo a boa Só assim, só assim, mas velho Não tamo a boa pra ninguém Mal tá no povo, eu vos tira da frente Madafaca no dentes com a gang Eu entrei bojo e bojo e puso malária Bomba com mosquito da dengue E pra ver que eu tô tão fodido Vê só apitando o fio, cortei o no neck Shhh, sou fio, cortei o no neck Recebiz, manda chuva, protejo complexos Arrubo na treta, pensar qual sou bruxo Ordinário é esse c***, tô no bucho Quem for pra fala, mas pra lembrar que eles são com chucho Ninguém só querem, mas joga sujo Na minha vida eu tenho um percurso Então não fodei com o meu percurso Eu tô com uma porca, desmonta, pensa Que é o flow, por favor, não desmonta a pressa Seu velho sempre atravessa, não começa Com a conversa, controvérsia, vê se pensa Como é que se começa? Uma conversa, real talk, vem assim, começa Então meça esse flow, pra ver se pensa É real talk, uma espassa, nessa, nessa, yeah Com calma na pressa, não vou Com calma na pressa, não vou Tô pedindo a baby, vai com calma Tipo o som, tô até o meu compresso Show, tô por isso, eu não vou Porque já não acontece Pode até vir com pouca urgência Baby, já não quer ficar bem comigo Então fica bem com o resto Mas já não dá pra que haver ninguém Nós tá bucoando Quer não tem se brincar com alguém Que a nigga, num Ei... Por que minha trouva não bateu bem Então não conversa Vem! Porque minha trouva não dá uma fã Ninguém, não dá uma fã Não dá uma fã Sabe que não dá uma fã Não dá uma fã Não dá uma fã Manda fogão Não dá uma fã Não dá uma fã Não dá uma fã E... Não dá uma fã Ninguém Então não tente brincar com a gang Então não tente brincar com a gang Minha tropa não bate bem Minha tropa não dá uma boa pra ninguém